Oi gente bem-vindos bem-vindas no nosso encontro marcado aqui no canal do Aprova toda segunda-feira notícias da semana nosso objetivo principal se desdobra entre construção de cidadania e entendimento de que raciocínios você pode mobilizar em questões objetivas ou discursivas de seus processos seletivos concursos e que tais então fica por aqui conversa comigo tem ideias juntos que assim a gente constrói conhecimento viu e melhora nossas reflexões agora olha só esta semana pessoal então a gente vai falar de democracia no Brasil das relações ou das inspirações também em relação a democracias de outros lugares vai falar também olha só de obtenção de cidadania mas não é por aqui não não viu é lá além mar lá na Europa diz o que que tem aí que tipo de informação então olha só vou começar já sumarizei esse agosto não tem sido tarefa simples a gente escolher né e depurar e fazer correlações entre as notícias os embates ou os fatos principais gente mas sempre tô fazendo aqui com maior carinho dedicação cuidado e respeito pelos acontecimentos pelas pessoas pela história e pelo seu conhecimento e o pedido especialista no design não posso ver tal não vou conseguir põe o foninho aí me escuta porque eu também faço isso pensando em ficar um texto audível para que você possa ir elaborando comigo esse raciocínio mesmo sem olhar para o vídeo tá bem então olha só a gente vai conversar aí tem linkzinhos para você aprofundar tudo isso né dessas relações fica à vontade né sinta-se sempre à vontade confortável para fazer isso a gente vai começar falando um pouquinho de democracia gente na semana passada repercutiu 11 de agosto dia do estudante falava da fundação das universidades mais antigas do Brasil e qual é a repercussão qual é a relação e essa forte esse forte enlace com a democracia também né justamente no momento em que a gente tem várias manifestações que provocam de um jeito ou de outro um momento de escuta de diálogo de entrecruzamento entre os poderes que é previsto pela constituição de 88 não tem como negar e a gente tem falado muito pessoal de constituição de democracia de eleições eleições porque afinal de contas 2022 é ano de eleição majoritária então vem à tona muita coisa sempre e é fundamental que a gente preserve o cuidado de fazer filtro de entender melhor enfim de colocar em questão tudo aquilo em que a gente acredita ou tudo aquilo que tá escrito que elei e que a gente nem sabe né então olha só separei aqui pessoal claro não podia deixar de destacar a posse do ministro do STF o Alexandre de Moraes para ser presidente do TSE do Tribunal Superior Eleitoral neste bienio lembrando que essa atribuição gente é bienal então ele exerce como presidente do TSE dois anos de mandato aí como vice dele o Lewandowski o Ricardo Lewandowski e aí a gente tem algumas coisas bem importantes para destacar por exemplo está mas quem é que elege como é que é isso aí como é que eles escolhem né a escolha é feita a gente a gente dentro do STF é uma previsão constitucional tá lá no artigo 119 da Constituição de 88 essa previsão e a quantidade EA diversidade de pessoas com diferentes formações habilidades escalões inclusive que compareceram a posse gente traz aí um grande apoio segundo analistas políticos né e analistas de justiça um grande apoio e um apoio sólido a figura do ministro e ao discurso que ele tem feito veementemente a favor do sistema eleitoral no Brasil que é um privilégio a gente ter resultados já no mesmo dia que faz a eleição devido ao sistema das urnas eletrônicas é as questões relacionadas à lisura a trazer de fato né pessoal como informação para a população sabe de uma coisa quanto mais a gente fala nessas questões pessoal ao longo do tempo aí e nessa possibilidade de isso aqui ó de telinha da gente conseguir produzir conteúdo disseminar para muita gente também vem a questão de dizer olha as as instituições precisam conversar com a população e precisam contar o que fazem e porque determinados mecanismos são seguros ou não justamente para evitar porque está todo mundo informado bem informado e entende a credibilidade de qualquer sistema de qualquer situação a tendência é que fake News chovam no molhado não façam fervo como se costuma dizer né pessoal então o caminho é longo mas é uma trilha que é perceptível já né para todas as áreas para todos os âmbitos estou falando aqui em termos de justiça eleitoral porque a gente tá passando ou tá falando da posse do presidente do tse e desse diálogo necessário entre os poderes legislativo judiciário e executivo no país e que essa previsão constitucional gente é constitucional não sou eu estou inventando não é outra pessoa qualquer que quer né é a lei maior que prevê isso e por falar em lei maior gente então artigo 119 que prevê as atribuições e a eleição né de presidente do tse bienal e tudo isso presidente e vice-presidente olha só queria fazer uma também uma menção aí a dizer olha tem uma frase que abre a nossa Constituição que é todo o poder emana do povo e ela seria aí uma reinterpretação uma redução de uma frase que é atribuída ao Abraham Lincoln que diria assim ó todo o poder emana do povo para o povo e pelo povo e eu vou aproveitar então para sugerir para você olha só uma biografia gente que fala justamente é da guerra de independência norte-americana e todo esse processo e traz aqui trechos analisados assim é de citação indireta né percebendo trechos analisados de fala do Lincoln e é uma biografia muito bem escrita muito bonita aqui sabe diz assim olha é um livro inclusive em que se baseou o filme do Steven Spielberg tá vai contar um pedaço mais expressivo dessa história e também então indica o filme quem quiser ver o filme ler o livro quem quiser um dos dois ou tiver acesso a um dos dois acho que vale a pena sempre a gente falar pessoal e saber analisar essas figuras tão representativas como esse cara aqui né que vai inspirar pelos seus gestos e pelas suas frases então aquela ideia de que as palavras convencem mas o exemplo arrasta né muitas democracias inclusive a nossa inclusive a nossa Constituição nessa frase do todo poder emana do povo e pelo povo e para o povo né mas essa partezinha do todo poder emana do povo que começa a nossa Constituição e eu faço questão de abrir isso para pensar junto com você como essa frase faz sentido quando a gente tem divulgação agora no finzinho da semana que se encerrou de uma pesquisa datafolha em comparativo com série histórica sobre o que o brasileiro pensa a respeito da democracia e aí são números muito representativos gente mais de 70 por cento das pessoas consideram que é o melhor sistema de governo né é que a gente pode ter mais de 70 por cento em 89 gente em 1989 quando essa pesquisa foi feita pela primeira vez o número foi de 43 por cento por quê Cleusa uma mudança tão significativa faz comigo cronologia olha só 89 gente nós tínhamos aí nem um ano ainda de Constituição né Constituição a nossa é de 88 que prevê esse retorno da democracia ao Brasil e o diálogo entre os três poderes e esses três grandes pilares dos poderes né e também a gente tava aí com uma primeira eleição geral e majoritária para presidência da república então quer dizer era muito iniciante era muito principiante a gente nem sabia como como população ainda consolidar discutir se colocar ou entender o que que prevê uma democracia que tipo de liberdades direitos e deveres ela nos concede e como é que a gente se relaciona com isso como é que a gente cresce na condição de sociedade né a ter mais de 70 por cento gente dos brasileiros que dizem hoje que que são a favor 75 por cento que apoiam a democracia faz muito sentido e a gente pode correlacionar aí a dois pensadores muito legais para explicar isso aí o Habermas e o Bauman porque o Bauman tem aquela frase célebre que ele fala que a maioria das relações no mundo e daí não tá falando só de relações afetivas viu gente a relação de trabalho a relação instituição povo é relação poder público e povo tudo isso qualquer relação ele tá dizendo que a maioria delas acaba falindo por falta de comunicação é básico é cabal é necessário imprescindível né para o funcionamento e para o entendimento e aí por que que eu também amplio isso para você pensar a respeito junto comigo porque olha só quando eu digo que se os poderes comunicarem melhor as suas funções ou qualquer instituição gente comunicar melhor a sua função a sua atribuição que ela faz pacientemente para a população pensando numa população instruída e outra nem tão instruída assim pensando em comunicar para a população inteira independentemente do seu nível de instrução quando isso acontece a gente tira espaço de notícia falsa de boato de outras coisas porque as pessoas passam a dar mais credibilidade porque elas conhecem porque existe diálogo porque existe comunicação porque existe escutativa Nossa Senhora quanta coisa está legal e o Habermans Cleusa qual é a história aí o Habermans gente lá da escola de Frankfurt vai dizer o que que para a gente o negócio seguinte os meios de comunicação são imprescindíveis para que haja democracia para que haja de fato a possibilidade de discordar entender aceitar e se respeitar então vejam vocês se o bauman fala que a comunicação é primordial para que haja relação manutenção de relações e relações de confiança o Habermans vai dizer que os meios de comunicação são imprescindíveis para isso e quando ele fala de meio de comunicação pessoal nós vamos abrir aí claro é para imprensa tradicional é a produção de conteúdo mas é que assim dizer olha aqui as pessoas possam conhecer e possa ser dada a elas a chance de não só conhecerem mas de fazer em filtro entenderem quais são as fontes daquilo que elas estão recebendo sabe algoritmo de fake News faz a festa no nosso mundo por desinformação gente então tô abrindo tudo isso pensando aí ó posse do ministro aí você fala democracia constituição tem temporalidade a confiabilidade das pessoas em relação à democracia no Brasil mudando aí no espaço de mais de 30 anos e esse tempo esse momento de a gente entender como as coisas funcionam né tempo de eleição majoritária a gente é super importante de a gente refletir sobre essas coisas e aí também vou te convidar para gente dar um pulinho sabe como falando de produção de conteúdo conhecimento redes sociais tudo isso olha só o Tik Toker mais seguido do mundo ele tem mais de cento e quarenta e cinco milhões de seguidores o que bilani que é um senegalês nascido na Itália acabou de ganhar agora na semana que terminou a cidadania italiana bom que que tem aí de embate que que legal a gente considerar né existe lá um processo que é o seguinte pessoal existe essa ideia de jus sanguíneis que seria de pessoas que nascem lá nascem fora nascem lá e são filhas de italianos ou essa ideia de jus solis que que esse jus solis é a ideia de quem nasceu e viveu o tempo todo lá né não é filho de italianos mas que vive o tempo todo lá e essa 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 cidadania pode ser obtida quando a pessoa tem mais de 18 anos que é o que aconteceu com cobilani né me enrolei para dizer o nome dele é que ele tem mais de 18 agora obteve cidadania ele tem aparecido aí né ele começou no Tik Tok em 2020 ele tem aparecido fazendo propaganda de uma série de instituições eu diria né de pilares assim é da informação também na Itália e que que é interessante a gente considerar né bom porque que estamos falando disso a gente já falou aqui por exemplo gente em outros programas é da obtenção de vistos e da facilitação para obtenção de vistos de residência ou de cidadania mesmo permanente né para brasileiros em alguns lugares da Europa em Portugal especialmente e outras situações aí é legal quando a gente compara e percebe como é que tá isso né na Itália por exemplo essa história do jus solis gente que é o meio pelo qual o cobilani obteve a cidadania né por ser filho de estrangeiros mas residir o tempo todo da sua vida em território italiano e ter mais de 18 anos tá em questão tá em discussão muito forte porque principalmente os partidos de direita extrema direita querem abolir querem banir esse direito ficando possível apenas o jus sanguinis quer dizer aquele que é para filhos de italianos obterem cidadania né bom são reflexões aí gente sobre democracia filosofia cidadania possibilidade de abertura maior de intertextos e correlações linkzinhos aí para você também discussão filosófica Habermas Baumann quer dizer tudo para enriquecer coisas que são pensamentos clássicos mas que resolve muito bem situações da atualidade situações do nosso tempo e eu claro quero te te desejar uma excelente semana bons estudos bom trabalho e que a gente se encontre bem muito bem na próxima segunda-feira tchau tchau